Muita expectativa e com o coração acelerado. Foi assim que demos o atrito inicial ao novo formato do jogo aberto paraíba. Uma nova história começava. E quantos momentos tivemos de lá pra cá em? Foram 365 dias de muita dedicação, esforço, empenho de uma equipe comprometida em levar o melhor do esporte paraibano pra você aí de casa. Foram muitos momentos marcantes, de alegria, descontração. Por aqui passaram grandes nomes, como Maísa Pessoa, atleta do handebol, Victor Ferraz, jogador de cubeto nas bases do Botafogo da Paraíba e que hoje atua no Santos. Álvaro e Simon, grandes nomes do nosso vôlei, Amadeu Rodrigues, Rosana Marques e tantos outros nomes que fazem muita diferença no nosso esporte. Mas o nosso convidado especial é você aí de casa, que participa, interage, critica e deixa sua opinião diariamente sobre o nosso programa. O jogo aberto paraíba é feito pra você, pra te incentivar e principalmente pra mostrar que o mundo do esporte é muito mais do que desafio, é superação. E aqui encontrou no esporte um meio de viver e construir novos sonhos. Aqui conhecemos histórias de vida, compartilhamos sentimentos. Alegrias, tristezas, vitórias e derrotas. Sejamos gramados, nas piscinas, na terra, nas alturas, não importa o lugar. Onde tem esporte, a gente está lá. Futebol, vôlei, natação, atletismo, patins, skate, surf, bicicross, kart, parapente, judô, artes marciais. São tantos os esportes, foram tantos momentos. Mas calma, telespectador. Isso não é a despedida, é apenas o começo. Neste ano de 2017, ainda teremos inúmeras aventuras. Pra contar, sentir e se apaixonar. E é assim, abrindo literalmente as portas da TV Manaira, que agradecemos a você por esse ano maravilhoso no nosso esporte. Por sua audiência e empenho em participar aqui com a gente ao vivo, todos os dias. Muito obrigada, telespectador. E ó, não esqueça, esse ano tem muito mais. E você é o nosso convidado pra encarar essa partida. Como nessa, que o Jogo Aberto Paraíba vai começar. Pois é, minha gente, boa tarde. Primeiro ano da TV Manaira, né? Você indicar o nosso convidado mais do que especial. Nós que fazemos aqui a TV Manaira, somos grátis pela sua companhia diária, por todas as participações, sugestões, críticas e elogios. A festa é toda sua. Por isso, fique ligada aí com a gente, viu? O programa de hoje tá muito especial. Com depoimentos de telespectadores e atletas que fazem o nosso programa todos os dias. Além disso, a gente fala também de futebol, taekwondo, enfim. Muita coisa bacana no nosso programa hoje. E você, claro, pode se interagir e participar aqui com a gente. 9 e 11, 38 e 47. Deixa eu fazer essa festa aqui hoje com a gente. E aí, nosso programa tá mais do que especial. Você vai ver aí, tá apenas começando, né? E aí, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Essa, esse um ano de novo formato de jogo aberto para a Iba não poderia ter um início mais triunfal do que esse que você proporcionou agora. É verdade, muito bom, né? A gente mostrar um pouquinho dos bastidores, né? De não só aqui no ar, gente, no programa, que esses 30 minutos ao vivo todos os dias. Mas tem todo um bastidor, com toda uma equipe preparada aqui pra trazer o melhor conteúdo pra vocês de casa. Muito informatão, né? A gente vai ver como é que funciona um pouquinho da TV Manaira hoje. Todos os programas vão falar algo especial aqui pra gente. Não só o jogo aberto para a Iba. Daqui a pouquinho tem um sal da cidade também que você vai ver todos os bastidores do primeiro plano também. A gente vai fazer uma cobertura completa hoje da TV Manaira que é muito especial, né? Mas a gente não vai perder a essência do programa, que é a informação. É a gente tratar o esporte paraibano como ele precisa ser tratado. E hoje a gente já começa falando de taekwondo. Pois é, gente, porque tem uma turma lá de Santa Rita que vem se preparando aí pro campeonato para o paraibano. O que acontece em agosto, viu? Mas até lá os pequenos atletas participam de outras disputas, viu? As próximas acontecem em Natal, na cidade de Bahia, que é um mês que vem, olha só. Um esporte que não tem idade. Desde pequenos, eles aprendem, além dos golpes, a disciplina do taekwondo. Essa turma aqui faz parte do projeto Educação por Meio do Esporte, de Santa Rita. E estão se dedicando diariamente para as próximas competições. A primeira vai ocorrer no dia 18 deste mês, em Natal. E irá contar com cerca de 80 atletas da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará. Já a segunda competição acontece no final do mês, em Bahia, que a expectativa é de cerca de 400 atletas de todo o Nordeste. O nosso campeonato estadual vai ser desde agosto. Então, toda a competição que se for feita antes vai servir como preparatório para o campeonato paraibano, que é o que seleciona os atletas para o brasileiro. A gente não tem muita intensidade no treinamento, porque já é constante. É todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, muitas das crianças, às vezes, estão aqui duas vezes por dia. Então, se disser assim, tem uma preparação um pouco maior? Não, é diariamente de segunda sábado, então eles estão preparados com o campeonato. Tiago é um dos atletas mais experientes do projeto. Já são oito anos no esporte. E apesar da pouquidade, apenas 16 anos, ele coleciona diversos títulos. Como bicampeão brasileiro, campeão internacional e norte-nordeste no ano passado. E agora, está mais uma conquista. A cobrança está um pouco maior, tanto dos amigos quanto da família e principalmente do mestre, né? Vai cobrar muito, é de gente. Mas o projeto também abre as portas para os iniciantes. Karim tem apenas cinco meses no esporte, mas já sobra dedicação e vontade de aprender. E agora ela se prepara para a primeira competição. O coração está a mim mesmo, muito ansiosa. O coração está sendo muito forte, através do mestre Ronaldo, está sendo muito bom, o coração. Além do auxílio do professor nas aulas, a troca de experiência é constante entre os alunos. Como é o caso do atleta Suelito, que ficou em primeiro lugar no ano passado no norte-nordeste de Mossoró. E agora compartilha experiências com os que estão iniciando no esporte. E também querem subir no pódio. E eu estou treinando bastante, né? Tentando aí todo dia, treinando diretamente, sem parar. Até minhas férias agora, treinando também. E vamos aí tentar, se Deus quiser, conseguir esse idoso vai aí para ganhar em primeiro lugar. Somando as duas competições, mais de 200 atletas estão preparados para entrar no tatame. E o professor está confiante que eles voltam com medalhas. Já porque alguns dias já são experientes em competições de alto nível, passadas. E alguns são iniciantes, mas com muita garra a gente percebe que eles estão conseguindo fazer uma medalha. Tá aí, gente. Essa matéria resume bem esse ano da nossa TV Manaíba. E principalmente aqui do Jogador de Parraíba, né? Quando a gente mostra os atletas se empenhando, se dedicando para o esporte, né? O ano todo, eles estão aí numa competição diária com eles mesmos, né? Na disciplina de cada exercício, né? Na alimentação. É toda uma estrutura que eles têm mesmo para dentro do esporte. É isso que o esporte precisa, né? E é desses atletas que o esporte realmente merece. Permita-me ser um pouquinho indiscreto agora, mas eu fiz uma associação. O que você estava sentindo agora, o que estava sentindo, uma das atletas que foi campeã já do Norte e Nordeste. Mesmo ela já tendo sido campeã do Norte e Nordeste em Taekwondo, a gente percebia já a ansiedade, o frio na barriga, essa expectativa de mais uma vez cair no tartane para buscar mais um título, como se fosse a primeira vez. A primeira vez. Eu associo com o que você acabou de dizer, que em óculos você disse, hoje, mesmo já depois de um ano apresentando o jogo aberto, eu senti um nervosismo tão grande quanto o da estreia. Aquela expectativa de trazer novamente algo de sucesso, de conquistar algo grande. Assim como você, não só a campeã, a gata conquistou o título, mas toda essa geração de lutadores do Taekwondo, que vão para essas duas competições, ficar sentindo essa expectativa, esse bom frio na barriga. Eu estou tratando de buscar. Essa questão de frio na barriga não é nem é linguista, vai além do esporte, na verdade. Quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, tem sempre esse frio na barriga, na estreia, assim. Todos os dias, quando acaba esse frio na barriga, porque acabou, você não sente o que é. Quando você não tem mais expectativa, quando você não tem mais aquela dúvida, será que eu vou conseguir algo? Será que eu posso evoluir? É porque realmente você já está passada na vida. Isso é muito bacana. Então, agora a gente vai participar, o tanto de interação aí com você, Edicardo. Quem será que está interagindo hoje com a gente nesse programa tão especial, 911-3847. Vamos ver se será que já tem gente aqui com a gente hoje? Já temos para ver. Cadê o azar? Está chegando. E o índice da Fomontatá tem um tablet hoje, né? Então, vamos preparar daqui a pouquinho para que alguém descer aí com o tablet para a gente conversar aqui com você, tá bom? Está prontinho, mas já tem muita participação. Tem muita gente dando os parabéns para a gente. Tem gente dizendo, bom, abelo. Pois é. A gente falou agora do técnico, vamos falar agora dos futbólogos, porque pelo campeonato para a dona, o esporte vai ter um grande desafio aí na próxima quinta-feira contra o campeonato. A partir dessa décima rodada do estadual, o que acontece aqui no amanhã? É um jogo difícil, né? É uma equipe qualificada, a verdadeira do que joga no ano 2017, os favoritos, né? Para pegar por escrito. E nós, com as nossas pretensões, de queremos classificar e temos que enfrentá-los, né? Então, não vai ser difícil, não podemos aviar, mas preparado, respeitando o campeonato e sabemos que nós temos que somar o nosso conto para que no final do retorno a gente possamos aí estar na semifinal. Aí, né, o esporte campeonato realmente é uma briga para quem chega aí mais perto, que eu sou líder, que é o Botafogo, né? Os dois ali estão brigando dentro do G4, um está na segunda postão, um está na terceira postão. Então, esse confronto aí vai ser bem tardio, vai ser bem bacana e, né, vamos ver o que vai acontecer. Será que o esporte tem chanqueio? O esporte empatou de 0-0, viu? Acho que foi ali que começou a reação de verdade do esporte nessa competição. Mesmo tendo perdido depois de votar o Botafogo, mas saiu na frente. Você que estava na partida viu que o Autosport saiu na frente e quase conseguia vencer aquele clássico contra o Botafogo, mas eu acho que foi a partir daquele empate contra o Campinense que o evento do Autosport começou a perceber. Opa, empatamos aqui contra o Campinense fora de casa. Dá sim para assolar pontos fora, dá sim para brigar por alguma coisa a mais nesse campeonato. E daí o time só fez subir, só fez evoluir, só fez brigar pelas posições superiores e está aí no G4. Já são sete jogos sem derrota, né, como sempre joga esses dois empates aí, está numa retrospectiva muito bacana, realmente, Autosport. Aonde não é uma crescente aí, né, apesar de ontem ter dispensado o titular, que era o Moisés, o Zagero e o Williams em si, o Williams em si, que é atacante, também não faz mais parte do Anete do Autosport. Apesar disso, o elenco do alto está bem sortido para as posições, porque sai o Moisés, ou seja, tem o Fábio Bili, tem o Thiago Bob, que estão fazendo ali a zaga, mas tem também o Gé, tem o Júlio, tem os zagueiros da base, que também jogaram a Copa São Paulo dos Juniores. Então, vem aí a reserva técnica que o Autosport tem para o procedimento do campeonato. E isso pode, frente ao bodizio já previsto pelo técnico do Sérgio China, que não pode contar, às vezes, com o que tem de melhor no seu elenco, pode contar a favor do Autosport. Todo mundo na expectativa para que chegue a aula amanhã, para começar mais essa rodada, quarta-feira começam os jogos e acaba na quinta-feira, assim como foi na semana passada. E Campinense encerra aí essa rodada que começa amanhã. Isso, vai ser já na quinta-feira, amanhã tem Botafogo e CSP aqui na Almeida. Pois é, gente, vamos agora sim de participação, tá aqui já o Tava, eu fiz um time com a gente, vamos ver, olha quem tá interagindo aí. Já tem gente falando que o Tigre, o CSP, precisa sair logo dessa situação, viu? Precisa, viu? Eu vou explicar o que foi aqui, a gente vai trazer já a Jéssica participação, mas já tem gente aqui, ó. Vamos ver, o que você tá passando? A taça é nossa, aqui é a Gustavo do Capitola, em Campina Grande, manda um alô pra minha mãe, Nisse. Em verde, toda a galera do grupo diretoria de Duas Estradas, que tá ligada aqui no Jogada de Paraíba, muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijão. Alô pro time do Internacional de Folinhas, Baca da Vitória em cima do Botafogo, de Mumbaba, né, no campeonato de Jadal de Maia. 4 a 2 de virada, Jogson Sapé, mandando alô pro time do Brasil, e esse que o Sapé, e quem tava falando a respeito do CSP, que era ozinho de São José dos Anos. Quem mais é ozinho do último Sapé do Botafogo? O Daniel da Paraíba, Pedrinho. Pedrinho aqui, torcedor do Botafogo. Quem também tá com a gente, Juninho Oião de Sapé, Rabião Pérez, a gente vai identificar, que acho que ele fica aqui na Grã. O Daniel da Paraíba está sempre aqui com a gente, um beijo pra você, viu? Obrigada. Então, quem tá com a gente aqui é o Picolino, Rabião Ramos de Sapé, também tá conosco. Então, muita, muita mensagem chegando aqui. Muito obrigado já, desde já, pela participação. Quem tá com a gente aqui é o... O Jóson que está aqui, a gente já registrou, mas tem também um cara que não se identifica, mas ele diz, bora o Zezinho contratar logo Zotti e Marquinhos, leia de Macaé e Souza Caveirão, mesmo Macaé, na verdade. E Souza Caveirão, tá demorando demais pra trazer reforços. Pois é, o Renato de Mangabeira, que vem participar aqui com a gente, o Messinho lá do Cristo, eu sempre encontro ele aí, torcedor do Botafogo, nos Jogos do Botafogo, lá no Meio Dão. Sempre fala que assiste aqui o nosso programa todos os dias, um beijo pra você. É vocês, nossos telespectadores, ativos aqui no nosso programa Jogo Aberto Paraíba, que é todos os dias, aqui de segunda a sexta, é o Jogo Aberto Especial pra você aí de casa. Ó, muito valor para o futebol aí de ou é tambaúm ou é tambaúm, porque bariê a gente sabe que é tambaúm. E parece que já temos nova mensagem no Brasil. Tem muita mensagem, parabéns à TV Manaíra, vamos lá, pela passagem do seu primeiro ano, no arco, que ficam muitos e muitos anos informando a população paraibana, sempre com seriedade, principalmente comprometido com os jornalismos sérios e sem medo de falar a verdade. Jogo Aberto aqui, ó. Então, vocês estão uns beijos. Obrigada, Jogo Aberto. Obrigada, Jogo Aberto, né? A gente vai melhorando a cada dia, viu? Muito obrigada pela participação de todo mundo. Não sai daí, porque no próximo bloco tem mais participações através do nosso WhatsApp. Mande as suas mensagens aqui pra gente. 911-1847, que a gente lê tudo daqui a pouquinho. E tem mais festa aqui no Jogo Aberto Paraíba. Então, não sai daí, que a gente volta já, já. E aí, galera, do Jogo Aberto Paraíba. E quem fala é o Carlos Alberto, aqui direto do futebol da Praia do Sol. Passando pra deixar aqui um abraço e os parabéns por um ano de programa aí. Valeu. E aí, feliz aniversário a todos que fazem o Jogo Aberto Paraíba. Especialmente, a Vanessa Florencia e a Yuri Queirola, que no seu novo formato de programa, nos recebemos na área, os três anos, a horas, a horas, a horas, a horas, a hora, a hora, a hora, a hora. E aí, galera, do Jogo Aberto Paraíba. E aí, galera, do Jogo Aberto Paraíba. Praia do Sol, que voa aqui rolando. Um abração, aniversário aí do programa, um ano. E caiu em meio-dia, 19 minutos. Não, eu não tô no programa errado. Aliás, eu tô no programa errado, eu sou o meu paracidado, né? Mas aí eu invadi aqui o espaço do Jogo Aberto Paraíba, porque, afinal de contas, hoje, aniversário da TV Manaíba, um ano da TV Manaíba, essa festa, essa integração dos programas. E a gente aproveita também pra convidar você a participar também do Jogo Aberto Paraíba. Por que não? Através do nosso WhatsApp, 9911-1847, 9911-1847. Já temos mensagens? Vamos ver as mensagens pelo nosso WhatsApp, 9911-1847. Boa tarde, galera. São Deus, o seu manuel de baileiro, que eu te acompanho, olha aí. Queria mandar um alô pro Juventus Esporte Clube, que ela for o campeão da Copa Azul Pessoa. Um abraço pra galera do Juventus. Bom dia, Nilson, eu e a minha mãe Bernadette. Estamos assistindo, parabéns pra vocês. Valeu, meu Nilson, um abraço pra você. Também com a gente o Diego, o pequeno do Tafurrense, mandando alô pra Pelada dos Amigos do Planalto. Também com a gente, olha aqui, a gente tem o grupo da vida. Olha essa diferença que a gente tem o grupo da vida. Gente, olha, Kaká, vamos já falar aqui, nas minhas séries já pode comandar aqui o Jogo Aberto Paraíba. Já dá pra comandar aqui o Jogo Aberto Paraíba muito bem aqui pra gente, né? Ele também bateu pela cidade de Marta, só ele. Tem que dar dinheiro, né? Não, não, não. Tem o Panela da Pest, né? É verdade. Que a gente tem essa integração, que já existe, né? 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 Eu não vou opinar, só vou deixar que o Yuri Queirol não lembra, mas deixa eu fazer uma coisa aqui e aproveitar esses passos que somos nós três e eu e o Yuri que viemos do rádio, a gente fazia, aqui tá fora do script, eu vou fazer, que é um agradecimento público à direção do Sistema Opinião, e isso sem querer ser injusto, no nome de duas pessoas, nosso diretor executivo Kaka Patins e a nossa querida diretora do jornalismo, o deputado de licença maternidade, o Jair Oswaldo, essas duas figuras confiaram em nós, não sei o que é, em um ano, né? A luta acabou em todos, em todos nós, mas eu vou fazer um agradecimento em meu nome, em muitos números, porque nós viemos no rádio, nós nunca fizemos televisão na vida, né? Nós conhecemos aqui, e foi uma aposta muito corajosa do Sistema Opinião, é a aposta de dois caras que nunca olharam pra uma câmera na vida, nunca falaram diante de uma câmera, e nós aqui hoje, um ano depois, fazendo esse programa, A gente dá um agradecimento de verdade, que você entrou um único, a Kaka Patins e a Jair Oswaldo. A gente entrou meio com a carburetos, pra ter uma visão, a madura e só a carburetos, exatamente, todo carburetos mesmo. Exato, e rapidamente aqui, eu acho que a gente não pode ser injusto também, porque se o jogo aberto e a gente está no ar, ele é um dos programas que tem um novo formato, mas que já vem há um certo tempo, e aqui a gente precisa deixar um abraço a um cara chamado Lima Sol, que foi o ponto a pé inicial do Jair Oswaldo. Exatamente, né? Exatamente. 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 Lima Sol, todos os dois do Sport Reciclo. Um abraço, Lima. E olha, é dia de 23, eu lembro que não tem mais de um bom tempo. Os dois do Jair Oswaldo fazem parte do Sport Paraíba, não mandaram um estágio, eles parabenizam aqui a TV Manaíra e o novo formato do Jogo Aberto Paraíba. Foi lá. Olá pessoal, eu sou o Vitor Felipe, atleta do Rua de Praia, e estou aqui para agradecer ao Jogo Aberto da Paraíba por todo o apoio para estar ao Sport Paraíba. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Aqui é o Alex, do Rio do Catulense, estou passando aqui para parabenizar a TV Manaíra, que está completando um ano nessa sexta-feira, e também para organizar o programa Jogo Aberto pelo novo formato, trazendo diariamente informações do Catulense para o torcedor raposeiro. Fique ligando a TV Manaíra. Um grande abraço. O que está falando aqui é Gil Bala. Primeiramente, eu quero agradecer por esse programa maravilhoso que vocês fazem. Eu gostaria de visitar Yuri, com a Vanessa, que vocês vão encontrar. Parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês são os profissionais competentes. E que, tenho certeza, está agradando muito no Sport Paraíba. Um grande abraço. Liga com Deus. Que Deus abençoe vocês. Esse é o meu carinho que eu tenho com vocês. Esse é o mínimo que eu posso fazer as conversões. Um grande abraço. Bom, galera da TV Manaíra. O que está falando é Rod Gaúcho. Quero deixar um abraço para vocês. E aí, da filha da Ferreira Band. Queria deixar um abraço aí a todos vocês. Essa equipe maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês. Um abraço. E a seguir, pelo outro treino. Um abraço. 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 Quanta gente especial, né? Quanta gente que a gente mostra aqui todos os dias nas nossas reportagens. E deixando esse caminho, né? Esse agradecimento aqui com a gente. É muito importante, né? Saber que tem gente aí do outro lado que acompanha, né? Que gosta do nosso jogador de Paraíba. É muito gratificante. E que as próprias pessoas que estão lá dentro, que são o nosso, o nosso foco, o nosso foco do trabalho, estão acompanhando a gente. E estão... Estão nos motivos. Os personagens, os notícias e vocês, né? Exatamente. É verdade. Olha só, Cacayuri. E você, de casa também, né? Você sabe que para chegar, para a notícia de chegar até o Telecicador, ela passa por diversas fases durante a construção, né? Começando lá a naturação, com a produção, passando pela equipe de recorcado nas ruas, a terceira edição de texto, filmagem aqui dentro da TV. Acho que a gente não vai estar por dentro, né? E se um ano já deu pra ver. Eu entendi como é que é. A partir daí é que a notícia, a reportagem, ela chega aí na sua casa. Por isso, a gente preparou uma matéria, uma reportagem, um VT, mostrando todo esse processo, para que você entenda um pouquinho como é que é a nossa produção. Foi lá, vai. A gente sabe como funciona uma TV desde a produção de uma reportagem, a edição dos vídeos, ou até mesmo a direção dos programas. É muito trabalho envolvido até o conteúdo final chegar na tela da sua TV. A TV Manaira fica na Dom Pedro II, 889, no centro de João Pessoa. São cerca de 80 funcionários que batalham todos os dias para trazer o melhor conteúdo aos telespectadores. Profissionais que ficam atrás das câmeras e que fazem toda a diferença. Desde o pessoal da portaria, a redação é o coração de uma emissora. São produtores, chefes de reportagem, editores, todos juntos em busca de um único objetivo. Informar com seriedade e credibilidade. É daqui onde saem as ideias de reportagens relevantes para a população. Onde cada notícia é secada com cuidado sempre integrado com a redação da Band News FM Manaira. Já esse espaço aqui funciona a ilha de edição. É onde todo o material dos repórteres que chegam da rua é captado e analisado. Para isso, é preciso do olhar atento e criterioso dos editores de imagem e de texto. Não podemos esquecer da área comercial. São eles que vão divulgar a marca do grupo Opinião de Comunicação e buscar parceiros para anunciarem nos programas para ilustrar a Fala Cidade, Primeiro Plano, Jogo Aberto para Iba. E falando em programas, é preciso de toda uma direção e ao pessoal das fluentes, junto com o Master, que colocam os conteúdos no ar. A jornalista Ivan Lezão comanda o Fala Cidade. Um trabalho danado para trazer muita informação, mas que vale a pena pelo resultado final, que é o retorno de você, telespectador. Temos uma equipe grande que faz para duas matérias. Aqui a gente educa, que são concentradas quatro hírias de edição. É um trabalho que a gente faz durante 24 horas. praticamente não para, porque a gente está sempre ligado nos fatos, para poder correr atrás, descobrir, trazer no outro dia e mostrar para você, telespectador. É muito fantástico o mundo da televisão, realmente, quando a gente conhece os bastidores, conhece cada passo até chegar no ar e na sua casa. É fantástico, realmente. É verdade. É verdade. Até mesmo dia 28, vocês vão ler o WhatsApp. É, vão mandar beijos. Eu vou correr para mim, porque daqui a pouco eu começo o Fala Cidade. E vai passar na frente da câmera. Vou passar na frente da câmera. Cacá! 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 Cacim! Cacá! Valeu final de todos os aniversários. Parabéns para você, seus aniversários de roubar o Tampina Grande! Um beijo para todo mundo de Tampina Grande Cidade sempre com a gente aqui, viu? E um abraço também para o pessoal da Mancha Azul, lá de Cajazeiras, do Truvão Azul, do Sertão do Atlético do Pará. Vim, doidinha. Vocês estão ligados aqui nos jogadores do Paraíba, um beijo super especial! É muito gratuito! Tinha que ter... a gente tinha que roubar meia hora do Fala Cidade de hoje, viu? Era. Parabéns para vocês e não me assistindo aqui vocês, um beijo, obrigada por ficar participado. Carol, para aí, gente, obrigada, viu, pelo carinho, ó, um beijo enorme pra você. Amanhã tem mais, é um meio dia, a gente te espera, você pode continuar conectado com a gente lá no Instagram. Vanessa Potência TV. E Yuri, que ele roda a TV, a gente teve uma naiva oficial do Cacá Barbosa, tá bom, tá bom. Pois é, continuando a programação aqui da TV Manalha, que depois a gente aparece aqui ainda. Beijo, fica com a nossa cidade agora, tchau.